Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? E se olhem aqui na área com mais um vídeo. Dessa vez, mais jogos grátis. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. Aquele no sininho para não perder as notificações. Os jogos grátis são... O primeiro jogo que está de graça é o Dragon Ball Universe 2. Esse jogo vai estar de graça na versão Lite do game. É uma versão repec-ada. E tem umas partes bem anteriormente do jogo original. Que é o Dragon Ball Universe 2. E vai ter um monte de coisas nesse game. Vai ter um modo online. Também vai ter uma parte do modo história no game. É praticamente um jogo em game. Você joga uma certa parte. E depois, quando chegar nessa parte, já pede para comprar a versão oficial. Beleza? E também, nesse game vai ter... Um monte de coisas novas nesse game. Durante esse período de jogo. Fechou? E... E esse jogo, galera, vai estar de graça no Playstation 4, no Xbox One e no PC. E esse jogo, galera, é um jogo fit to play. É graça para sempre. Só pegar, baixar e jogar. Fechou? E esse game, galera, o Dragon Ball, vai lançar amanhã. No dia... Dezenove de... Março. Entre... Falar a verdade, galera. Entre o dia dezenove e o dia vinte de março. Ou é amanhã, ou depois de amanhã que vai lançar esse game. E já vai estar disponível para baixar. Fechou? O Dragon Ball é um jogo. O outro jogo, galera, é o... Core Fighters do Dead or Alive 6. Dessa vez, o Dead or Alive 6 também vai ter a versão grátis do game. Igual teve no Dead or Alive 5. Vai ter quatro personagens liberados gratuitamente. Vai ter o modo online. E tudo mais. Já os personagens são... Primeiro personagem é a Kazumi. Outro personagem é o Diego, que é um personagem novo. E outro personagem, galera, é a Naotora, que é nova também. E a outra personagem, galera, também... É a... É a Milena. Essas quatro personagens vão estar de graça, liberadas para jogar. Já as outras personagens tem que ir liberando... Comprando por DLCs. Daí. Fechou? E a data de lançamento do Dead or Alive, galera... Não sabemos ainda a data disponível de lançamento... Desse game. Que é o Dead or Alive 6 Core Fighters. Fechou? Já o Dragon Ball vai ser agora. Agora, ou é amanhã ou depois de amanhã. No dia 19 ou dia 20 de março. Já o Dead or Alive não tem a data exata de lançamento. Mas... Quando tiver a data certinha, eu falo aqui para vocês. Fechou? Então é isso, galera. Esses são os jogos. De graça. No caso, galera, é grátis para sempre. Não é... Não é... Não é tempo determinado, não. É jogo para sempre. Igual o Dead or Alive 5 estava de graça. Praticamente é uma... Mas é um trial do game, né? Quando precisar originalmente... Só comprar o original e as coisas desse trial... Coloca no jogo oficial. Fechou? Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.